Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje de amanhã, acho que já vai fazer uma semana que eu peguei essa sanduicheira, a minha gruda-tuda, que é da Britânia, mas eu errei. Quando eu comprei para usar, eu não fiz a cura dela. Todas as sanduicheiras, não sei se vocês sabem, você tem que pegar, passar óleo ou manteiga e ligar e deixar um minuto para fazer a cura aqui dentro. Senão o lanche vai grudar tudo aqui, ó. E vai ficar péssimo, vai descascar tudo, tá? Então tem que fazer a cura, eu vou fazer a cura desse daqui, eu vou mostrar como que faz. Essa aqui eu peguei uma sanduicheira da mais simplesinha, da marca Cadência aí, ó. Aí vem aqui, ó, corta fio, trava e trava na alça. Chapa antiaderente, assa, grelha e tosta. Aqui, para quem gosta de fazer um pão francês, que não gosta de pão de forma, né? Fica bom fazer aqui o pão francês. E também o de forma também. E eu consegui bem baratinha essa sanduicheira, gente. Eu peguei na loja, quer dizer, eu comprei no site, mas peguei na loja, com frete grátis. O valor foi isso aqui, ó. Sessenta e quatro e noventa, mas acho que não tá só isso mais, não. E é isso, vamos fazer. Ali tem essa luzinha branca e essa aqui azul, quando acende. Fica um azulzinho mais escuro. Aqui, pessoal, eu coloquei óleo aqui. Agora a gente faz assim, ó. E passa aqui também, ó. Deixa eu ver se tá. Aí foi lido o manual aqui. É normal a primeira vez você ligar e sair fumaça. Lá, aqui por detrás, ó. Aí as pessoas falam, aí veio com defeito. Mas não é não. Ela solta essa fumacinha a hora que liga, tá? Então, vamos lá fazer essa cura aí. Aqui, pessoal. Fica aí essa luzinha acesa ali. E tem que deixar um minuto. Ela ligada aí pra dar uma aquecida, né? Vem o manual de instruções aqui, ó. E vem esse certificado aqui de garantia, ó. Se você precisar de assistência técnica, tem aqui. Tá? Tem tudo explicadinho aqui, ó. Olha que interessante. A primeira vez que eu liguei, começou a dar uns estalos. Aí eu pedi pro meu esposo dar uma lida no manual aqui. Aí, ó. Agora nem barulhinho tá fazendo, tá vendo? Aí acendeu a luzinha ali, ó. Tá saindo uma fumacinha ali, tá vendo? Mas isso é normal, tá? Isso é normal do produto. A primeira vez que liga. Olha lá. Já nem tá quase saindo, ó. E é isso, gente. Gente, espero que gostaram. Eu vou postar um vídeo fazendo um lanche aqui. Acredita que eu já tô sem pão aqui. Sem nenhum pão. Eu esqueço que eu tenho a multi pane e de fazer até um pão rápido lá. E é isso, gente. Espero que gostaram. Se inscreve no meu canal que a luzinha acertou ali com vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui pra ver. Vem um pouquinho. Deixa eu mostrar mais esse detalhe. Vamos ver como que tá aqui. Ali, ó. Já curou ela. Desligar aqui que já passou um minuto. Espero que gostaram. Se inscreve no canal. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. A próxima dica. Sabe por que que eu me interrogo? Eu me despeço e volto. Aí que eu lembro das coisas, gente. A minha mãe comprou uma dessa aqui. Faz um lanchinho tão rápido. Aí eu me interessei de comprar uma dessa aqui. E é isso, gente. Espero que gostaram. Fui. Agora, tchau, tchau.